Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês os personalizados dos Mesversários do Tel. Esses personalizados eu recebi da JG Eventos da Jéssica. O site é o www.jgeventos.com e a Jéssica já havia mandado personalizados para o chá de revelação, eu já mostrei aqui no canal, nós usamos no dia do chá, muito lindos também. E agora ela mandou então alguns personalizados para que a gente use nos Mesversários do Tel. Nós temos comemorado todos os meses e assim, no primeiro mês eu ainda não tinha esses personalizados, mas a partir do segundo mês eu tenho usado então o que vocês veem nas fotos aí são da JG Eventos. No primeiro mês eu também feitei com o tema de super-heróis, foi a minha amiga Dali que emprestou, que ela também trabalha com festas, eventos. Então a partir do segundo mês todos os personalizados que vocês veem nas fotos são da JG Eventos. Então eu vou começar mostrando o que eu recebi da Jéssica, tá? A primeira coisa foi uma lembrancinha para mim, na verdade, é esse kit manicure. Veio um esmalte e também uma lixa de unha. E olha, tem esse detalhe aqui na frente de coroazinha, muito, muito lindo, muito fofo. E aqui também... Ups! Eu tô com as coisas aqui no colo e quase foi tudo pro chão. E aqui também tem todos os dados aqui atrás da JG, telefone, site. Então muito obrigada, tá, Jéssica? Muito útil essa lembrancinha aqui da empresa. E agora então eu vou mostrar quais são os personalizados para os mesversários do Telzinho. Olha só, primeira coisa que eu vou mostrar são os chapéuzinhos. Assim, veio tudo assim impresso no papel, sabe? E aí nós montamos. É super fácil para montar, assim, vem com todas as indicações. E aí também já veio com os elásticos. Então ela mandou três, tá? São três chapéus, assim, festinha. E olha só, ela mandou tudo personalizado com o tema de super-heróis, né? Ela também assiste os vídeos, né? E sabe que nós decoramos o quartinho do Tel com o tema de super-heróis. Então ela mandou, assim, personalizado. Olha só, tá escrito Tel Valentino. E aí tem, né? Todos os super-heróis e tudo mais. Então bem legal esses três chapéuzinhos. E ela também mandou esse topo de bolo, sabe? Essas bandeirolas. Eu tô segurando aqui porque, como eu tô sozinha, não tem como segurar assim. Olha só, tem essas duas letrinhas que estão virando. Mas, assim, veio também para montar. E ela mandou, na verdade, tem o Tel, né? E tem o Valentino também, que é o segundo nome do Tel. Mas não coube no bolo, sabe? Então a gente colocou, deixou as bandeirinhas, assim, nessas artes. Só o Tel. E aí o Valentino nós arrumamos, assim, na frente do bolo. Se você viu as fotos do segundo mês-versário, tá? Assim, né? Essas bandeirinhas lindas com o nome dele. Também personalizado com o tema super-heróis. E a Jéssica também mandou adesivos pra gente usar, assim, na roupinha do Tel, né? Conforme o mês que ele estava completando. Então, assim, ó. Essa daqui é uma das cartelas de adesivo. No primeiro mês, nós não tínhamos ainda, né? No segundo mês, nós usamos as gravatinhas, que eu já vou mostrar. E tá destacado do terceiro mês, que nós acabamos de usar hoje mesmo. Também tem os super-heróis. Então tem esses adesivos e ela mandou também as gravatinhas. E aí também, aqui tem do 9, 10, 11, 12, mas tem de todos os meses. E no segundo mês, nós usamos essa gravatinha na roupinha do Tel. Super fofo, né? Então as gravatinhas também tá escrito o Tel Valentino, o mês que ele tá completando. E sempre decorado com o tema de super-heróis. E também, por último, mas não menos importante, super fofo também pra colocar no bolo ou pra segurar na hora de fazer a foto. Essas plaquinhas, assim, olha. Com todos os meses. Então, assim, eu tenho aqui do primeiro mês, que nós não tínhamos ainda, né? Não deu pra usar. Mas do segundo e do terceiro mês já foram usadas. Então, gente, são esses os personalizados, os mesmversários. Jéssica, da JG Eventos, muito, muito obrigada. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou pegar meu baby no colo que ele tá me chamando, tá chorando. Um beijo pra você. Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal pra não perder os próximos. E também me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!